E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala? Vem no C10 com mais V aqui. Galera, estamos aqui com Nossa querida Sérgio, seu beijão com o Noob, que já é o episódio 4. Meu cachorro já latia ali. Calma aí gente, só um minuto. Galera, eu dou um corte rapidinho só pra mim. Pra mandar meu cachorro parar de latir. Galera, comprometido, eu falei que eu ia fazer a sala dos inscritos. Isso. E galera, assista esse vídeo até o final, só não chega assim, já dá like, pronto, e sai do vídeo não. Assista até o final, deixa nos comentários o que vocês acham, tá bom? Não liguem nos barulhos de fundo, então vamos lá mostrar a sala dos inscritos. Antes... Ela fica matadona, eu não vou matar essa... Se agora tira em mim não. Vem cá, vem cá, vai, 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 vai. Eu tomo na jabuticaba. Bora lá, gente, não reparem nos barulhos de fundo, barulhos de fundo, pra quem não sabe, os barulhos que ficam atrás, que tipo, sem ser a minha voz, faz quando meu cachorro latina, é um barulho de fundo. Aqui, ó, até coloquei a plaquinha, sala dos inscritos. Aqui, ó, já fiz só, ó, Gabriel, Guilherme, Victor Hugo e a Júlia Graziele. E esses são meus inscritos, são meus inscritos, por enquanto. Galera, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Que nossa meta de vídeo é nove minutos, que é pra isso uma merda, uma propaganda, que é uma propaganda, propaganda. Galera, já sei, já sei, galerinha, galerinha. Galerinha do YouTube, já sei o que que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, não. Ah, galera, eu achei redstone lá embaixo, olha lá, redstone, ó. Oh, redstone. É, galera, eu achei redstone. E, galera, eu tô querendo fazer, eu tô querendo fazer aquela... Eu tô querendo fazer a... TNT. Nossa, não acredito que eu esqueci o nome da TNT. Meu celular tá tocando toda hora. Vamos tentar achar o Creper, Creper. Meu primo fala Creper. Meu primo é o Gabriel, tá, gente? Deixa eu ver aqui, gente. Você não acha Creper? Quando a gente não queria achar, a gente tinha que achar. Gente, meu irmão tá vindo aqui, eu vou pausar o vídeo. Calma, 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 calma. Bom, galera, eu só vou corte rapidinho pra ver se meu irmão ia vir e enche o meu saco, né? Lembra que do último episódio não foi e comecei a encher o meu saco, né, gente? Então, bora lá. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui agora. Ó, não, eu queria achar um Creper. Quando eu não quero achar, vem uns 500 mil pra cima de mim. Bom, galera, o que eu vou fazer agora? Vamos tentar fazer uma armadilha. Armadilha... 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 Fazer armadilha para zumbi. Fazer uma armadilha para um zumbi. Vamos lá, gente. Porque o zumbi sabe que é meio burro, né? O zumbi é burro pra caralho. Pra caralho. Muito burro. Vamos lá. Nossa, parece uma faca, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, é, eu coloco o frango aqui, ó. O frango aqui. Beleza, o que a gente vai precisar? De três portas. Tchau, deixa eu lembrar aqui como é que é a armadilha. Não, não é de três portas, não. Não reparem se eu vou fazer cada porta de um jeito. É por causa que... É por causa que eu quero. Por causa que eles não mandam em mim. Mentira, tudo zoa. Vamos lá, vamos ver. Beleza, já estamos preparados para a armadilha. Deixa eu, deixa eu... Eu vou precisar de bloco, bloco. Bloco é importante pra mim fazer a armadilha. Vocês não viram? Olha o que vai ser a armadilha. Vamos colocar ali. Depois, um tempinho, nós vamos ver se alguém caiu, né, ó. Se algum mob, creeper. Porque essa armadilha só serve pra... Mobs, tipo esqueleto, esses mobs assim. Beleza, vamos demonstrar para vocês. Deixa eu colocar as portas aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Ó, coloca aqui. Aí vem aqui. Aí coloca aqui. Coloca mais essa aqui, ó. Olha o que vai acontecer. O zumbi vai passar e vai fechar ele. Só que ele vai poder pular. Ele vai poder pular. E tá, entendeu? Só que aí que o zumbi tá muito enganado. Aí é que a gente entra na ação. A gente vem aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Coloca um bloco aqui. Aí que vocês pegam e fazem o seguinte, ó. Beleza. Olha, pronto. Terminou a nossa armadilha. É uma armadilha bem simples. Vamos ver. Deixa eu ver se tá funcionando. Como o zumbi é meio burro, né? Que eles não abrem... Os mobs não abrem portas. Então eles vão ficar presos. Não adianta nem eles pular, ó. Viu? Só a gente que vai poder abrir, entendeu? Aí, ó. Então, né, gente? Agora... Só espera vem cair. Pronto. Armadilha simples, não foi? Então. O que eu vou fazer agora? Agora. Eu quero fazer uma escadinha pra minha casa. Porque eu tenho que ficar subindo de lado ali, velho. Pros lados ali, ó. Eu já vou fazer uma escadinha aqui, ó. Uma escadinha bem simples. Beleza, beleza. Pronto. Uma escadinha super simples. Uma pá. Beleza. Eita. Não, cara. Belas galas. A armadilha. Sério, todo mundo pensou. Nossa senhora. Essa armadilha é difícil pra caramba. Não, gente. Ela não é difícil. Não é difícil, ó. Vamos mostrar. Eu vou dar uma pescada. Vamos ver se hoje eu tenho sorte nesse episódio. De pescar um peixinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pescar um peixinho, vai. Ai, ai. Hum, 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 hum. A gente não teve sorte. Nossa senhora. Demorou demais isso aqui, velho. Bom, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Agora é mais vale de pescar. Nossa, galera. Eu odeio ficar com esses negócios bagunçados, assim. Sabe aqui? Aqui de baixo, onde eu tô clicando aqui, esse bagunçado. Bagunçado. Eu não gosto disso. Eu arrumo tudo direitinho, ó. Arrumando. Arruma. Depois vem a enxada. E depois a carne fica aqui, ó. Viu que ficou mais tudo arrumadinho? Então. Bom, galera. Deixa eu comer minha carninha aqui, né. Ô, aquela armadilha, todo mundo... Nossa senhora, que armadilha, hein, viu? Não, eu quero saber se o mob vai cair, cara. Ou se o mob cair naquela armadilha, mano. Porque o mob é burro pra caramba, velho. Ah, não, não acredito. Ah, tá. Parecia que o negócio ia sumir porque eu tinha pisado. Porque quando você pisa assim, ó. Assim, ó. Aí o trem some, viu? Ô, bosta. Não, eu quero plantar carne, velho. Desde quando, mano? Desde quando isso existe, mano? Plantar carne. Deixa eu colocar aqui. Olha, já dá pra não fazer pão, já, ó. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Hum... Nossa, peguei essa tocha aqui. Vou colocar essa tocha bem ali, calma. Fala bem ali no cantinho, ó. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer agora? Ah, tá. Eu quero que aquela plantinha nasça, cara. Eu não quero que aquela plantinha fique triste ali sozinha. A cena é menor de todas. Eu vou colocar ela mais longe aqui, ó. Vem cá, plantinha. Vou colocar ela no lugar que você vai nascer. Sai daqui, vaca. Você vai nascer bem nesse morro aqui, ó. Pra você ficar maior do que todas ali. Você vai nascer bem aqui, ó. Beleza. Vaca, eu acho que eu quero te matar. Eu vou te matar, vaca. Volta aqui, volta aqui, vaca. Já deu aquela mortona, né? Morreu assim, ó. Vamos lá, né, galera. Já tá oito minutos de vídeo. Já tá um tanto bom, né? Agradável pra vocês. Eu já sei o que que eu vou fazer agora, gente. Eu vou fazer minha botinha, galera. Finalmente, depois de um ano. Vou fazer uma botinha. Agora, estou completo. Ah, ah, ah. Sobre a sua alma. Couro. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui o que eu mais vou fazer. Ah! Eu vou ensinar pras pessoas que não... Acha que vai demorar pra pegar carvão? Vou ensinar rapidinho aqui. Volta pra dentro. Volta. Dorme. Então, mas, galera, eu vou pausar aqui. Quando eu for lá pegar madeira, eu vou mostrar pra vocês. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Ó, você pega a madeira assim, só que você não processa ela. Tipo, não transforma ela nessa madeira. Você deixa a madeira assim. Vem e coloca aqui, ó. Viu? Vai criar o carvão vegetal. Aí você não precisa ficar encontrando... Minas, esses trens, cavernas. Pra você tentar achar carvão. Só você fazer isso. Viu? Carvão vegetal. Aí tem como você vir aqui, ó. Fazer tocha do mesmo jeito, ó. Deixa eu vir aqui. Ó. Pronto, você já tocha. Viu? E funciona. Viu, gente? É muito simples. Bom, galera. Eu queria só mostrar isso pra vocês, né? Deixa eu esperar meu carvão vegetal aqui terminar. Tá? A sala dos inscritos tá lá, como eu falei, no que no próximo episódio eu vou fazer. Tá bom, não precisa terminar isso aqui, não. Vamos terminar isso aqui mesmo. Beleza, deixa eu... Nossa, meu balde tá cheio de coisa, velho. Deixa eu... Vou terminar meu vídeo aqui, né? Que já foi 10 minutos. Nossa meta é 9, né? Vamos tirar aqui nossa armadura pra terminar o vídeo. Galera, quem assistiu até o final, muito obrigada por ter assistido. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no meu canal. E me segue no Twitter. Muito obrigada a todos que assistiram. Isso foi isso. E falou... Falou... Tá bom. E aí